Eu disse adeus e saí do Paraguai Veio comigo, saudosas recordações Voltei somente pra rever velha querência Que eu deixei neste meu lindo reencaro Aqui tão longe, celebrando as paraguaias Sinto a saudade ferir meu coração Paraguaiitas dos cabelos ondulados Tenho na mente a sua linda afeição Tantas mulheres formosas que eu conheci Entre as mais lindas que eu vi Só por ti sente paixão Entre as mais lindas que vi Só por ti sente paixão E aqui tão longe, sofrendo pela tristeza Pego na viola tentando não recordar O som das cordas batem fundo em meu peito E o suspiro acompanha meu cantão Então soluço debruçado nesse pio Viola amiga que pode me consolar Vou pra fronteira Vou pra fronteira Pra buscar a paraguai Trarei comigo quem jurou de me amar Ela não vindo, sei que aqui não voltarei Pois sem ela eu não fico Sem ela não vou ficar Ai, ai, ai-ai-ai Pois sem ela eu não fico Sem ela não vou ficar Amém!